Bom dia, queridos! Bom dia! Aconteceu algo inusitado. Muito no comecinho da tecnologia avançar, para a gente ter os apps da Bíblia no celular, para mim ficou muito prático, porque eu sou missionário e viajo muito, então eu logo aderi até a Bíblia no app, no celular. E aí, com a oportunidade dessa de pregar, eu subi para pregar com a Bíblia no celular. E aí, depois, eu ouvi um menino pequeno perguntando ao pai, pertinho assim onde ele ia começar a pregar, pai, ele não vai usar a Bíblia, não? Aí eu fiquei arrasado e falei, cara, nunca mais prego sem Bíblia. Ainda que várias vezes eu não a uso, eu abro ali, às vezes abro no livro, nem que eu estou pregando, mas faço teatro, porque eu uso no celular, mas eu trago a Bíblia. Só que eu estou em uma fase nova, porque eu agora sou pai do Luca, vocês vão ver aí, ele brilhando por aí, e a agenda de pai mudou pouco. Você só não esquece a cabeça, porque ela vem encaixada, bem rolada. E eu esqueci a Bíblia, velho. Então, eu só fiquei em paz, eu poderia ter pedido para alguém, né? Mas eu só fiquei em paz, porque vocês são jovens. Eu falei, eu acho que eles vão entender. Então, eu estou aqui com a Bíblia, ok? Eu não estou pregando sem Bíblia, mas o que eu quis fazer? Não. Não tem Bíblia aqui, irmão? Você vai ficar sem, pode pegar lá. Tentando esclarecer, não, pode pegar, pode pegar. A sua está um som diferente, vai. Tentando esclarecido isso, eu fico mais à vontade e ousei fazer assim mesmo, porque a nossa faixa etária, ok? Queridos, só que também, eu tenho normalmente a minha índole, né? A minha personalidade é eu ser um pouco mais alegrão. Eu sou meio infeliz à toa, entusiasmadão de Deus. Só que, então, normalmente, eu luto com o pecado pessoal, que é tentar agradar as pessoas. Faz anos que eu estou tentando aí vencer em Cristo Jesus com esse pecado. Então, a minha índole tradicional é pregar em textos docinhos. Encorajar, falar, né? Vocês podem, vocês... Como é que eu mostro de vocês aí? Alegre na esperança, forte na fé, delicado no amor, né? Bom pra si, irmão, sabe? Só que, normalmente, Deus me bota num trecho aí e me faz falar uma coisa pesada ou outra. E é melhor eu estar de bem com Deus do que bem com vocês. E o que Deus me trouxe ao coração, é uma palavra que ela não é tão forte assim, mas o começo dela, eu queria dividir com vocês. Aqui a gente tem três diretorias, porque são três igrejas diferentes, não é isso? Então, se tem três diretorias, tem três tesoureiros aqui, não tem? Eu não vou perguntar quem são, não vou levantar a mão não. Mas é só uma ilustração. O fato de estar no acampamento, de estar envolvido com a mocidade, de ser não só o seu primeiro, talvez o seu quinto acampamento, ou talvez ser o seu primeiro, ou você ter ouvido isso tudo que você ouviu até aqui, o fato de estar misturado com coisa de Deus, não te faz crente. Não mesmo. Às vezes você é o tesoureiro dessa diretoria, e você não é de Deus. Você nem crente é. Não estou falando desses tesoureiros. Por quê? Porque teve o tesoureiro de Jesus, o nome dele era Judas, ele mexia com o dinheirinho, e ele não era do Senhor Jesus. Então, logo ali em João 13, pertinho de onde a nossa história começou, que foi onde a gente ouviu a mensagem do pré-acampamento, conta que, perto de Jesus lavar os pés dos discípulos, ele sabia que ali tinha um traidor. E aí o pastorzão leu lá no nosso pré-acampamento, quem estava lá, dizendo assim, que ele sabia, todos vocês estão limpos, mas não todos, porque ele sabia que era o traidor. Judas estava ali no meio, e na hora que eles vão tomar um lanche ali, e eles ficam naquela de quem será o traidor, ele fala, é aquele que eu vou molhar um pãozinho aqui, vou dar na mão dele. E deu na mão de Judas. E diz a história que o Satanás entrou dentro de Judas, e ele foi bem fazer, porque tinha que fazer, e vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas. Então, o que eu queria começar, dizendo a vocês aqui? Eu não tenho a expectativa eufórica, fofinha, de que todos vocês são cantinhos de Jesus. Não são. Tem gente aqui que trabalhará, ou trabalha na diretoria, e nunca mais volta para os caminhos do Senhor. Não é o primeiro acampamento, ou a primeira diretoria que eu vejo, que depois que foi diretor, trabalhou, depois que vem o acampamento, eu nunca mais vi, nunca mais voltou para os caminhos do Senhor. E essa palavra que eu vou falar hoje, ela é só para a crente. Porque isso não é assunto para a descrente. Esse negócio de apologética que eu tenho para vocês, que é a defesa da fé, como é que vai defender a fé quem não é crente? Por que a gente, como crente, não junta o tanto de dinheiro de crente, pega um montão de dinheiro? Porque tem crente rico, não tem crente só lascado, maior que você. Tem crente de posses, que tem dinheiro, todo de coisas, que andam de iate, e são crentes. Por que a gente não junta um montão de dinheiro de crente? Todas as igrejas presbitéques se juntam, pegam um tanto de dinheiro, e vamos botar um Tidó falando de Jesus, e panfletagem aí, vamos contratar uma agência de publicidade, a W Brasil, uma das maiores, ou a África, que é uma outra muito grande, vamos contratar uma agência de publicidade, porque eles têm know-how, têm marketing, não tem Tadeu, eles têm. E aí, vamos fazer eles falarem de Jesus para a gente, porque eles falam melhor, o vídeo deles é melhor, desculpa, eu posso te usar, mas o vídeo deles é muito melhor que o nosso. Muito melhor, não trava na hora de entrar, a imagem é melhor, o áudio é melhor, é colorido, como as propagandas. Eles comunicam muito melhor. Por que a gente não paga para uma agência falar de Jesus para a gente? O que eles fazem bem? Porque eles não são crentes. Falar de Jesus é coisa de crente. Defender a fé é coisa de crente. Então, aqui, o Evangelho, como é bem explicado, ele é uma faca muito afiada, é uma espada que corta muito dentro, aí, de coisas que, nem você sabia que tem dentro do seu coração. E ele corta, quando a gente prega o Evangelho, ele corta em duas partes. Não tem, fofinho de Deus, os salvos e os não salvos. Então, vão ouvir o Evangelho para a condenação. Estão ouvindo aqui, essa manhã, talvez, uma última vez, ou uma próxima vez, mas está te condenando, porque você não é do seu Jesus. A faca que corta, corta definindo dois grupos, ovelhas e bodes. Em que time você está? Porque vai ficar enfadonho para você ouvir até o final dessa manhã, você está louco para curtir o acampamento, que é as coisas que te apetecem, e eu vou precisar falar aqui com crentes, porque defender a fé é coisa de crente. Então, pensando nisso, desculpa aí, out, João 13, 35, vamos juntos a João 13, 35, eu queria comentar com vocês nesse versinho, um único versinho da Escritura, que me parece que os teólogos, os estudiosos, falam que é a apologética final, é a chave, o que é mesmo, então, para defender a fé, me parece que se a gente tiver isso aqui, é o jeito de defender a nossa fé. Fora as diversas estratégias, o cerne é esse aqui. Eu vou ler uma primeira vez, todos vocês, na sua versão, uma segunda vez, todos juntos. Diz assim a palavra de Deus. nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Todos. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. e aqui ele fala com os crentes, ele já tinha botado em Judas para basar dali. Então, isso não é assunto para Judas, por isso que eu falei, isso é assunto para os crentes. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Eu separei quatro assuntos aqui, que eu acho que estão aí no texto, que podem falar com a gente, vamos tentar passar por eles aí rapidinho. O primeiro é, pensando nessa apologética, ela é uma apologética perceptível, o segundo é que ela é infalível, o terceiro é que ela é autenticável, e a quarta é que ela é amável. Eu sou presbiteriano, prendemos em três pontos, mas hoje eu estou subversivo, serão quatro pontos. Amém, Gréjão? Então, uma apologética perceptível, infalível, autenticável e amável. Vê se você concorda comigo, nessa primeira tese que eu estou levantando aqui, que o amor, então, ele é, está no nosso mote ali, que eu vi, né, dedicados no amor, o amor é a melhor forma, e é a forma que o próprio Jesus, Deus define, como a estratégia final de apologética. Como é que a gente tira a onda de Jesus? Como é que a gente defende a nossa fé? Amando. Amando. É o amor que vai fazer o nego pirar. Como que ele reage desse jeito? Como que ela reage desse jeito? Isso não tem lógica. É o amor fora da lógica, não como pregam, John Lennon, paz e amor, all women is love. A aula de inglês, eu não prego, bebê. A apologética perceptível, o versinho diz assim, misto conhecerão todos que sois meus discípulos. Conhecerão. O sentido de conhecer é como se fosse desvendar. Quem aqui gosta de comer? Em restaurante de bacana, mas não tem dinheiro? Mas assiste no GMT, porque agora é só programa de comida, irmão. É todo mundo cozinhando, e a Bela Gil você pode substituir diamante negro com mamão papaya. Sobe o planeta dela, da Bela Gil. Você é sério. E dá o diamante negro pra mim, então. Fica com mamão. Muitos programas de culinária. Eu assisto alguns com a Fefei. Um deles é o que fala o francês lá no Air Porto Pesado, o Claude de Rancor, não é? O Claude do Baptiste. E quando tem aqueles programas lá, me chama muita atenção na hora que vai seguir o prato que ele preparou. Aquela hora da cloche. Chama cloche aqui lá, meu irmão. A hora da cloche, que é a tampa da comida, não é? No nosso tempo era na panela. O prato vem com a tampa, uma abóbada que cobre o prato. E então vem o Claude com aquele arsenal de lagartum. E vai um, dois, três e... Vocês não sabem o que fala, não? Pessoal do francês aí, ó. Pessoal do francês. Aí a hora que tira a cloche e fala... Que maravilha. Que maravilha. Voilá. Voilá. Você vê o prato. O que ele fez ali? Então um preparo, alguma coisa muito delicada, muito bela, uma combinação de sabores, um negócio complexo. Aqueles pratos não são fáceis de fazer. Tem o pimento, tem o tempero, tem o negócio. Então quando ele me tira, voilá. Ele descobre, ele desvenda, ele mostra uma coisa que estava ali. Não é isso? Aqui está dizendo assim, e nisto conhecerão todos que são esprezinhos. É nesse sentido de que o amor, quando você exala, quando você ama, todo mundo vai descobrir uma coisa, que estava explodida. Há um Deus, e todo mundo é desculpável, porque a gente sabe que há, porque o Romanos diz que há, todo mundo sabe sim que tem Deus, ainda que negue, suprimindo essa verdade, mas tem Deus. Mas como que ele percebe essa mensagem, apontando para uma mensagem, não só de conhecimento de Deus, mas de salvação? Quando ele desvenda, através do seu comportamento, ele conhece, voilá, o seu jeito de agir e reagir, mostra, revelando uma notícia que existe, você não cria notícia, mas revela o amor, mostrando. A sua vida, olha para mim aqui, deixa piscar a luz, a minha e a sua vida, ela mostra, quem te conhece, é como se fosse levar um susto e dizer assim, uau, quem que é esse belo rapaz, de lenço verde na cabeça? Que dá vontade de conhecer. Quem é essa moça? Está entendendo? O seu jeito, quando você se revela em amor, é como se então, quem está olhando e fala, uau, eu quero provar isso aí, o jeito de conhecer aqui, do tempo de Jesus, era tenso, era esse revelar, em alto grau de intimidade, era quando a menina, porque eles não saiam transando, na primeira vez, no tempo de Deus, não, só que ainda é tempo de Deus, a gente não vai se mostrando, revelando as nossas vergonhas, de uma hora para a outra, não é assim, então quando fala que José não tinha conhecido Maria, naquele tempo, quando fala conhecido, é nesse sentido de intimidade sexual, se revelou, se deixou conhecer, o que está guardado, o que é só para o homem que vai ser, o homem é a mulher da minha vida, ele revela, se deixou conhecer, nisto conhecerão todos, que vocês são de Deus, quando vocês mostram, revelam o amor, essa distância, que o mundo, que não conhece Deus, tem de Deus, teve um pastor, uma vez que falou, que ela não é uma distância real, ela é uma distância cognitiva, ou seja, uma distância de compreensão, por isso que fala que, através do meio do seu amor, as pessoas vão conhecer, esse Jesus, que nós somos discípulos dele, a gente está servindo alguém, a gente tem um jeito diferente, essa distância cognitiva, ela é bem exemplificada, em uma passagem, que tem um profeta, como se fosse um pastorzão, e ele tinha um ajudante dele, e esse pastorzão, ele estava atrapalhando um exército, que estava querendo conquistar, algumas terras, e ele dava o B.O., ele falava assim, vai estar em tal lugar, a casa vai cair, e aí o outro cara, ela perdia as guerras, até que ele apelou, e falou assim, vamos no pastor, vamos pegar esse pastor aí, e pegaram muitas tropas, muitos carros, muitos cavalos, muitos negócios, e foram cercar o pastor, o pastor tinha um ajudante, sempre tem um seminarista, tem seminarista aqui? Deveria ter, deveria ter, então não tem um seminarista aqui, quem quiser ser seminarista, aí vamos conversar, a melhor coisa da vida, é ser crente, o melhor de todas, é ser missionário e pastor, esse é o bom da vida, amém Flaminguista? Amém, 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 eu passei com esse time de carro, era concursado, biquei o concurso, e estou em missionário, enorme, com barulho desse, então tinha um ajudante de pastor, o ajudante do pastor estava lá, com o ajudante do pastor, foi no pastor e falou assim, pastor, a casa caiu, o que que foi o jovem, calvinista, ele falou assim, a casa caiu, tão cercado pastor, tá cheio de um exército aí, cavalo, tanque, troca, a casa caiu, já era, perdeu pastor, perdeu pastor, aí ele falou assim, calma jovem, como todo pastor, sabe né, ele falou assim, calma jovem, nós temos mais poder, eu estou parafraseando do meu jeito, ok, ele falou assim, eu vou te mostrar, aí ele fala, vamos orar? Pastor né, fecha os olhos, ajudante, fecha os olhos, aí diz que ele orou, eu anotei aqui, um pedacinho, tendo se levantado, muito cedo, o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros, haviam cercado a cidade, então o seu moço, ele disse, ai meu senhor, que faremos? ele respondeu, não temos, porque mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles, aí agora, é a distância cognitiva, sendo quebrada, e aí, é a segunda reis, essa passagem, em capítulo 6, do verso 15 a 17, aí ele diz assim, orou Eliseu, o pastor, e disse, senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que vejas, o senhor, abriu os olhos do ajudante, do moço, e ele viu, que o monte estava, cheio, de cavalos, e carros de fogo, em redor, de Eliseu, então, ele não enxergava, há um mundo espiritual, que você pode falar, isso, eu sou cético, eu não estou nem aí para isso, não importa o que você pensa, esse mundo existe, esse mundo espiritual, esse ajudante do pastor, não compreendia, essas coisas, então, Eliseu, o pastor, através da oração, pediu e clamou a Deus, para que ele, entendesse, conhecesse, aquilo que estava acontecendo, então, ele ora, e o ajudante fala, agora, eu quero ver, pode vir, então, o exército deles, porque Eliseu, o pastor João, estava secado, com cavalos, Deus estava com ele, não precisa ter medo, jovem, ele está, então, ele conheceu, a distância, então, não era uma distância real, de Deus, deles, da defesa, mas uma distância cognitiva, ele não enxergava, mas Deus estava ali, no nosso caso, nessa apologética, que a gente está, pensando aqui, o jeito, o mundo, então, não é que Deus não existe, ele existe, está tocando a festa, toda, e eu gosto de repetir isso, porque a mim me encanta, todo tipo de flor, todo tipo de planta, essa textura, isso, para mim, é sempre, mega parênteses, esse celular, ele chegou aqui, por causa de bilhões de anos, de uma explosão, que aconteceu, no passado, então, essa explosão, em bilhões de anos, foi juntando, tudo certinho, num balé perfeito, uma sintonia fina, que foi juntando, o que era vidro, chamando os outros vidros, vem vidros, vem vidros, 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 o que era peça de alto-falante, falando alto-falantes, você mais para cima, do telefone, lá em cima, alto-falantes, agora os microfones, lá embaixo, com o cabo do som, lá embaixo, lá embaixo, botões, telas, agora, agora, olha, é tudo muito de vidro, qual o risco da gente quebrar? Chamei as borrachas, borrachas, capas, capas de celular, vem, aí foram, eles estão juntando, então, bilhões de anos, então, em bilhões de anos, com força, temperatura, pressão, lá, tudo concatenou perfeitamente, para que hoje, tivesse aqui na minha mão, um celular, quer aplaudir, irmão? Um aplaudir, mas como é que prova, Carlinhos, você está falando, é uma teoria, é uma teoria, do Big Bang, é assim, é uma explosão, é bilhões de anos, entrega o negócio, mas como é que prova? Não prova, bebê, por quê? Por causa do bilhões de anos, aí, como é que faz um laboratório, bilhões de anos, tem que esperar, você tem quantos anos? Dá bilhões? Está com pouca ruga ainda, então, não dá para esperar, como é que prova? O que é ciência? Ciência é pegar um copo d'água, que deviam ter trazido aqui, um bom pregador, e não sei o que, então, a ciência é o que? Você pegar um copo d'água, dois, que eu bebo muita água, então, um copo d'água, e eu tenho um copo d'água na minha mão aqui, e eu falo, água, ferve a 100 graus Celsius, bota para ferver, borbulhou, ferveu, ciência, bebê, gela, congela a zero grau, tira, põe no congelador, congelou a zero grau, ciência, bebê, prova, é isso que é ciência, você provar, como é que prova? Que você veio, olhos verdes, de uma explosão no coração? Como que isso aqui veio de uma explosão, Brasil? Que tanto de tempo eu tenho que esperar para um celular virar isso aqui? Para que coisas da natureza viram isso aqui? Isso aí foi desenhado por alguém, a chuva que chove aqui foi talvez água do rio que batizou Jesus no Jordão, está dentro dessa bola aqui faz muito tempo, e ele enche esvazia do jeito que ele quer, porque teve lá o dilúvio, ele encheu muito na água, da onde que ele pariu aquela água? É tudo dele, irmão, é tudo dele, e está aqui dentro, então que Deus existe, ele existe, o que eu vou fazer através do meu jeito de viver, do amor, a turma vai conhecer que existe, faz que ele existe, faz pensar, cobrir? E ele é espetáculo? Espetáculo? Boa, 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 boa. Então nessa apologética que é perceptível, é que dá para conhecer Deus sim senhor, e Deus sim senhora, e como através de todo o palco que está pintado, a sua vida devia piscar e apontar para Jesus, é o que o Joãozinho falou aqui no dia que eu estava aqui, fazendo a introdução da palavra do Tiago, e a gente ser sal, e a gente ser luz, onde está muito podre, você tem que ter um agir diferente, eu jogo, eu sou missionário, eu só ando com crente, o pouco momento que eu tenho com não crente, é no esporte, nos esportes que eu gosto de fazer, eu gosto de fazer esportes, eu jogo um, que é como se fosse o tênis de presidiado, o tênis é só as grandes quadras, tem glamour, joga, faz o estado da televisão, o tênis, o squash é o tênis de presidiado, é um quartinho fechado, ninguém sabe o que é, você nem deve saber que existe esse esporte, mas você fica batendo bola numa parede lá, e vamos ver um doido, então eu jogo o squash, aí eu tenho os amigos do squash, um dos poucos momentos que eu tenho com não crente, é o squash, e é um dos motivos que eu continuo lá, porque eu ando perdendo bastante, já tiro e já paro de jogar, mas eu continuo jogando, então eu me machugo, mas eu fico lá, porque é minha conexão com o crente, como que eu tento conquistar aqueles meninos, eu não chego falando que eles vão perecer no fogo do inferno, igual eu estou falando para vocês aqui não, vocês já ouviram muita coisa, eu posso chegar aqui com o pé na sua boca, agora com eles, eu tenho que enxergar de leve, então eu sou amigo de um cara que é engenheiro em duas engenharias, ele é muito mais inteligente do que eu, queridos, eu já falei para alguns de vocês, eu tomei pau em toda a série ímpar a partir da quinta, sendo que é quinta eu tomei pau duas vezes, se há burro aqui, eu quero ver competir comigo, só que o Senhor Jesus me salvou, temer, então esse amigo que eu tenho lá, ele é muito inteligentão, eu gosto de conversar com ele, como que eu tento mostrar Jesus para ele, só me resta amar o Daniel, russo, que é o nome do meu brother lá, o que eu faço por ele, eu tento amar, eu estou atento ao dia do aniversário dele, eu estou atento ao que ele bebe, quando a gente para de jogar, ele bebe água com gás, ele pede um suco de limão, gelo separado, eu já vou lá, e ele fecha o dois, eu falo para ele, deixa que eu pago hoje, está tranquilo aqui, no dia do aniversário dele, eu falo para o Ananda, fica aí, eu tenho que ir lá prestigiar, eu não crente, eu posso faltar festa de crente? posso, de não crente? não posso, festa de não crente, eu tenho que rir, porque é um momento que um crente vai estar lá, senão não tem luz na festa, vai ser bagaceira, o que eu faço que tem bagaceira em festa? eu chego cedo, e saio cedo da festa, então eu fui conquistando, pelo amor, o Daniel, se para você, se me chamar para uma festa, eu não vou te dar presente, porque você é crente, para o Daniel, eu gastei parte do meu sustento, para dar um bom presente para ele, Ananda falou assim, mas esse é o presente? eu falei, calma, eu sei o que eu estou fazendo, eu comprei lá uma suqueira, um negócio de bacana para ele, porque era um churrasco na casa dele, e ele está lá, com a suqueira, nem eu tenho suqueira, velho, mas eu quis dar para ele, e aí ele chocou, porque nunca ninguém me visitou, com a suqueira, eu só estou tentando obedecer o evangelho, estou dando exemplos para vocês, de dar, porque é o que eu estou tentando fazer, fora isso, eu tenho Instagram, vamos lá no Instagram, ele fala Instagram, eu tenho lá o Instagram, e eu tento usar aquilo ali, de alguma forma, eu quero conectar, eu não tenho Instagram para crente, pelo menos no meu coração, ele não nasceu por esse motivo, eu quero Instagram para não crente, é fato que tem muito crente no Instagram, mas o jeito que eu quero comunicar é, não falar sua coisa de Deus, de jeito crenteis, então salpicar uma coisa aqui, para mostrar que eu estou vivendo essa vida normal, e de vez em quando colocar, foi quando eu sem perceber, fazendo devocionais, que eu li um versinho, escrevi uma cartinha para Deus, teve dia que eu desenhava, alguma coisa que o versinho falava, eu desenhava, eu comecei a fazer um teologia de guardanapo, num avião, eu peguei um guardanapo, escrevi o versinho, desenhei alguma coisa, que remetia ao versinho, e postei, sei lá porquê, virou um negocinho que eu faço, que é fazer a palavra de Deus, visível de alguma forma, com imagem ali, eu criei essa hashtag, teologia de guardanapo, então de vez em quando, eu desenho alguma coisa, que é a notícia do versinho bíblico, e posto no Instagram, pasmem, eu fiquei sem postar um tempo, porque eu não sou escravo daquele negócio, eu aqui o domino, ele não me domina, amém queridos? Amém! que neguinho ainda acorda de manhã, é ali que começa o dia, não é que você, a Bíblia, então, eu parei de postar, por algum motivo, estava trabalhando, fui jogar o squash, o Daniel Russo, falou, Carlinhos, cadê a tua energia de guardanapo, velho? Eu aqui dentro, eu falei, glória a Deus, igreja, glória a Deus de pé, soltando foguete, eu falei, hoje ele vai ganhar todos, eu vou perder, o squash pra ele, nem ponto, eu quero fazer, porque eu pensei, está dando certo, a partir do amor, eu já estou conseguindo introduzir o evangelho, ele está lendo aquela notícia, por um caminho que talvez ele nunca lesse, e ele está gostando, ele sentiu falta, eu pensei, o que fazer? Então a gente vai dar falta, eu comecei a fazer, como então, que a gente pode fazer, essa apologética, que é a primeira tese, que eu estou falando para vocês aqui, é a apologética, perceptível, que a verdade existe, existe, é você fazer essa notícia chegar, como? amando, amando, tira a roupa do varal, voltou? Volta aqui, deixa eu olhar, melhor eu olhar, e a gente ganhar aqui, a palavra de Deus, então a segunda, tudo bem até aqui? Uma apologética, perceptível, e vocês se repetem, um, dois, três, e uma apologética, perceptível, boa, 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 segunda coisa que me chama a atenção, apologética infalível, ela é não só perceptível, mas infalível, por quê? Vocês viram o jeito que o versinho diz? Misto, conhecerão, geral, todos, 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 então não é um extrato, até por exemplo, aqui deve estar tendo guerra com tomadas, né, o cabo do celular aí, aquele negócio, precisa, iPad, precisa, né, porque as vocês não são crentes suficientes, para não ligar o celular quatro dias, sabe? Não, eu nem toquei no celular, está em rodovião, mentira, então, tem a tomada aqui, nesse negócio de viajar o mundo todo, a briga normalmente é com voltagem, 110, 110, 220, 220, tem lugar que era 220, mas fizeram o carregador, bivolt, bivolt, então você não precisa se preocupar, chegou para o corpo, é só ter o adaptador pelo tipo de tomada, mas chegou, ele funciona para qualquer, né, 110, 110, 220, não é assim? A tese desse versinho aqui é mais ou menos essa, o amor, ele funciona para geral, não tem nenhum tipo de pessoa que não vai funcionar o amor, o amor de Deus, a gente depois explica um pouquinho mais que tipo de amor que é esse, não é esse amor do John Lennon ou não, o amor do jeito que a Bíblia ensina, então por que que ela é infalível? Porque me traz qualquer um tipo de gente, individualmente ou coletivamente, que o amor não funciona, que eu preciso rasgar a Bíblia e parar de ser crente, e você vai perder, porque estão tentando rasgar essa Bíblia, muito tempo, e não, né, então o jeito de Deus que ele está falando, além de ser perceptível essa apologética, através do amor, ela é infalível, porque conhecerão todos que são os meus discípulos, não tem ninguém que vê o amor na vida do crente, que não derrete um coração duro, se for do Senhor Jesus, se não é do Senhor Jesus, esse amor também constrange, o Senhor Jesus, daquele jeito dele, de crente que Jesus era, diante dos maiores cenas e caos da vida dele, ele era crente, era Pilatos zoando ele na cara dele, ele crente, chamava atenção, teve um camarada de coração duro, acho que era um dos guardias que estava perto da crucificação dele, que depois dele ver a maior cena de amor, que a história já viu, que foi a crucificação do Senhor Jesus, a hora que a casa cai, que ele morreu, ressuscitou que dá aquele escurão, é um negócio, eu acho que diz assim o texto, que o centurão ou o guardia falou assim, uau, verdadeiramente ele era o filho de Deus, ele chocou, porque um amor indo, as últimas circunstâncias, daquele jeito, só pode ter um negócio diferente, então me traz o professor de faculdade, mais cabeção, que a gente derrete ele no amor, pode entrar, não, mas é físico, Adalto Lourenço é físico, crente, Pascal foi citado pelo meu pastor, no pré-acabamento, crente, e tem uma parte de crente, que você não sabe que é crente, eu acho que ele devia ter dado mais testemunho, que a gente devia saber que eles eram crente, que teve uma vez que o Miquel, assim por lá do nosso lado da igreja, que empregou lá, que ele trouxe uma lista lá em casa, era um escudo que ele estava tendo lá em casa, ele trouxe uma lista de cara crente da história, que ele disse que era crente, tentam botar um outro livro na crente, tipo Einstein, não é mal, mas tem altos que eram, então pode me trazer o cabeção que for, porque coisa de crente, ser fé e ser cristão, não é coisa de gente que não pensa, pode me trazer, antes de entrar no debate, tenso, a nossa estratégia não é argumentação, presta atenção, eu li isso no livro, acho que do Shakespeare, a sua boa resposta não salva, não depende de você ter uma boa resposta para salvar, apologética brilhante, você fala assim, mas espere, eu tenho aqui uma resposta, então vem todo mundo, só de um casal, como é que todo mundo, faz um negócio de irmãos, filho com irmãos, como é que faz? vai estudar, velho, isso aí desmorou na fé, então toma fé com o Adalto mesmo, tem vídeo dele bom, aí no livro dele, Gênesis 1 e 2, mas não é essa boa resposta que vai torcer o coração, a palavra diz aqui que é o amor, então se você tem um professor xarope demais, contra as suas filosofias demais, de um partido antagônico ao seu demais, o caminho não é você entrar no embate com ele, é você amar, que dia que é o aniversário desse seu professor xarope, quantos filhos ele tem? ele é casado ou é solteiro? a desprezo de não usar aliança, ele é casado? ele é casado com um homem? você tem nojo de homem com homem? ou você dá conta de sentar, receber na sala de jantar? ou Deus vai ter nojo de você, testando de pecado que você tem aí? o seu pecado é mais limpinho, do que o outro? fala sério, é tudo nojo, é tudo vômito diante de Deus, então se a gente baixar o nível, todos nós pecadores, me traz o mais cético, o mais inteligente, que tem um compulga, que diz que essa apologética, ela é infalível, todos, como é que é o nome daquele livro, da mulher lá, Uma Crente Improvável? Pecados, não é? não, que era Uma Crente Improvável, da monergia, que a mulher era com a cabeça, uma conversão, 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 tem que ler, lição de casa aqui, a batalha pertence ao senhor, do Oli Fint, sei lá, e esse da monergismo aí, que é lição de segredo de uma convertida improvável, a mulher é lésbica, dava aula em faculdade, dessas militantes lá, com outra feminista, derreteu o coração, e é crente, não sei o que é lá, eu esqueci o nome dela, Rosália, tem que ler esse livro, como que foi a história dela, o pastorzinho, sem pressa, sem evangeliquez, vamos conversar, vamos jantar, vai lá em casa, boba, e não falava de Deus, só amando, ele não fala, ele não fala, e aí, traz a menina, ela com vergonha, a luz afasta as trevas, ela tinha uma parceira, ela tinha vergonha de levar a parceira, mas ela gostava de trocar ideia com o pastor, o amor é magnético, ele atrai, é o jeito de Deus com amor eterno, eu te amei, com periguinidade, e eu te atraí, então, qual é a nossa estratégia? Amar, porque vão notar Deus através de mim, e você, e é infalível, pode trazer, o coração mais duro, vai amando, você não tem obrigação de ver até o final da sua vida, esse coração se converter, você tem que amar, bebê, vai amando, vai amando, vai amando, hoje minha esposa, velha, não devia estar aqui, porque eu dou muito exemplo dela, tem dia que eu não estou amando, eu não posso olhar aqui, ok? Mas qual é a minha função? Não é sentir amor não, papai, é amar, segue amando, é a teologia da Dolly, continua, vai amando, vai amando, vai amando, todos conhecerão, não tem ninguém que não funciona, ah, funciona, aqueles remédios que vêm na rodoviária, é bom para não ser lá, não ser lá, gasta para o mar, pode passar para o mar, arnica, arnica é bom para tudo, só não pode fazer gargarejo, porque o negócio é tenso, mas é bom para tudo aquilo, o amor, para todos, nisto, conhecerão todos, que você é discípulo de Jesus, então não tem ninguém que não funciona, amém queridos? Amém. Segue o baile? Apologética, perceptível, segunda, apologética, infalível, serve com todo mundo, terceira, apologética, autenticável, autenticável, por quê? O que o versículo diz assim, nisto, conhecerão todos, que sois meus discípulos, o que que a gente faz no cartório? Não é você estar com o seu CPF, lá aquela foto podra de RG nossa, porque não tem uma foto de CNH, de CF e RG, que sai bonita, tem gente que não tem solução, irmão, é isso aí que vai sair na foto mesmo, mas tem gente que a gente é melhor, sim, a foto demigra a gente, então o que que você vai, que é no cartório, qual que é o seu cartório? Para você, no emprego, ou na vaga lá, para você estudar, você tem que levar, e tem que ser uma cópia autenticada, tem que dar fé, que você é aquela pessoa mesma, né? É você olhar para um menino daquele meio ali, e falar, é filho da mãe, porque a cara é da mãe, você vê, só pode ser filho dela, o cara fez o que aqui? A cara é da mãe, então o documento autenticado, ele dá fé, ele comprova, isso aqui é isso aqui mesmo, isso aqui tem a ver com o original, tá carimbado aqui, tá isso, tá no cartório da fé, não é isso? Autenticado, aqui a apologética é autenticada, porque se você for crente, você vai amar, não adianta você forçar a amar, se você não é crente, você não dá conta de fazer, a hipocrisia é teatro, uma hora você cansa, ninguém fica em cena quanto tempo, uma hora a casa cai, então se você não é de Deus, é o que eu falo, essa conversa é enfadonha, você vai começar a tentar amar, do jeito que tinha o fofo de Deus, mas você não vai aguentar o trampo, porque é difícil amar, é difícil, o próprio Senhor Jesus, no pé da cruz, falou, pai, tenso, se for possível, passa de mim, esse cálice, não, é assim, para salvar esse nojo, que são eles, o que eles fizeram, contra a minha santidade, é morte, e morte de cruz, vamos lá, fica firme no processo, então não é fácil amar, se você pretender amar, isso não é coisa de não crente, mas aqui, autentica, os que são discípulos de Senhor Jesus, se for de Deus mesmo, vai aguentar, não responder tua mãe, daquele jeito que tu faz, se ela falar assim, que o quarto aqui, a Lucia, o pastor já entregou, porque esse quarto aqui são vocês, e o Brasil, porque não tem jeito, isso aí é você, então, isso aí é a gente, se tem amor, você começa a conseguir engolir, estende a gama, mãe, estava com vontade aqui, foi só a senhora falar, que é no som, eu quero fazer, e outra, agora, que eu vou amar, porque, o natural seria isso mesmo, a gente faz isso mesmo, quando a mãe manda estender, você fala o que? não precisa ficar me lembrando, a cada seis meses, não é assim? o amor, é desse jeito aqui, ele vai provar, que alguma coisa aconteceu, essa menina voltou diferente, desse acampamento, alguma coisa aconteceu, na linha histórica, ela vai ver que chama conversão, ou então você caminhou em santificação, se você já era de Jesus, porque é natural, crente exalar o amor, esse amor de Deus, esse amor de Deus, sacrificial, sacrificial, ele é autenticável, como um distintivo, que a gente mostra, agora me chamou a atenção aqui, eu quero fazer, esse parêntese aqui também, baseado no comentário, que eu fiz aqui também, que fala, conhecerão todos, que sois meus discípulos, e eu vou fazer, uma comparação, com outras palavras aqui, para falar de discípulos, qual a diferença, de criador, e criatura? Isso aí mesmo, que você começou, preguiça de falar, isso aí mesmo, o criador, é quem fez, e a criatura, é a coisa criada, né, sempre o jeito de Deus, relacionar a gente, é se chamando, se identificando como, o criador, de todas as coisas, e nós somos, criatura, ele, fez, todas as coisas, pelo conselho, da sua própria vontade, há um versinho de Coríntios, a Nandinha, estava cantando, nós, se alguém está em Cristo, é nova, criatura, não é criadora, é criatura, então, há posições, que nos encaixam aqui, nesse balé da vida, nós somos criatura, nesse balé da vida, que nós não somos criador, nós somos criatura, um outro jeito, que Deus fala aqui, que ele está usando, nesse versinho, é falar, que nós somos, discípulos, de Jesus, nisto, conhecerão, que sois, meus, discípulos, discípulos, manda, ou obedece, então, você, na sua vida, em duas contas aqui, você não precisa ser soberba, desse jeito que você é, achando que é você, que toca a história, não é, você não entende de planeta, mal você chegou, na história, e daqui a pouco, você está morrendo, saindo da história, antes de você, tem um Deus, que pintou o palco, e fez, para você entrar na história, há poucos anos atrás, e daqui a pouco, está acabando para você, então, ele é o criador, ele é o senhor, o oposto também, aqui nesse conjunto de palavras, eu e você, nós somos discípulos, servo, e ele é o senhor, se eu sou discípulo, a vida não é do seu jeito, não é, a vida é minha, Carlos, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, não é bem assim, vai chegar a fatura, e são boletos altos, no final da história, se segura, as suas escolhas aí, atendendo aquelas emoções fofinhas, que o Tiago pregou aqui, e foi uma pena, que alguns dormiram, eu nunca vi juntar 30 livros, e entregar em uma hora, como ele fez, eu anotei tudo, e pedi para repetir lá na igreja, se Deus quiser, vai ter lá para gravar de novo, eu achei aquilo lá bom, então, não é você, que define o jeito, de você viver, porque você é discípulo, poló, você é discípulo, você é criatura, tem alguém que pensou, então, de um lado, Deus te botando a sua soberba, no seu lugar, no outro, tem aqueles coitadinhos, que ficam lambendo as feridas, aqueles que, ah, eu sou feio demais, e que seja, eu não vou mentir, falar que você é bonito, se você é feio, mas eu sou feio demais, eu sou pobre demais, eu não, fica ninguém, eu vou sobrar, eu vou ficar batitia, sei lá, esse negócio, você é filha de uma cegunha bêbada, eu caí errado nesse planeta, não tem lógica, porque tudo dá certo, para o outro, e para mim não dá, nessa família, nem pai eu tenho, não tenho mãe, o outro tem mãe, ah, fica, ó a vida, ó a César, então, outra estranha, se você fosse filha desse acaso, se você fosse senhora, ou senhora da história, poderia ser, você é auto existente, e está aí sofrendo, que eu não tenho a quem acudir, mas você não é, se de um lado, trava a sua soberba, do outro também, essa sua apatia, essa sua angústia, essa sua depressão, até aqui, isso aqui foi criado, com alguma finalidade, ou não, isso aqui é calço de papel, mesa, bota aqui, foi feito para isso, para calçar, a mesa de ping pong, quem fez isso aqui, o jovens lá, ele não pensou, o que ele ia fazer, conferir para ver se quebrou, que eu empolguei, custei dinheiro, amigo, quando ele pensou nisso aqui, ele não pensou, desliza o dedo, tecla no negócio aqui, vem na tela, digita, negrita, liga, não vai ter uma vocação, isso aqui, você acha que você é fruto do acaso, Zé, foi mal aí, Zé, seria você fruto do acaso, ou ele pensou no contorno, da sua orelha, nesse tipo de cabelo, seu aí, ele te fez feio, sabe por quê? porque é bonito, se ninguém te aguentar, você ia ser chato demais, chata demais, então ele pensou, palmas para vocês, o feio brilhou, um segundo na mesa, ela brilhou, ela pegou essa feio, o negócio do feio, da sua dor, da sua angústia, de quando você chora no seu travesseiro, aquela agora que é a depressão, que a gente enfrenta, a angústia, a sua síndrome do pânico, a sua feiura, esse caos que você enfrenta, se você se lembrar, que você não é filha, e filho do acaso, você anima, você desanima, de arrancar a própria vida, e você anima, de viver a sua vida, porque você foi pensado, com essa barba, com essa personalidade, com esse jeito, agora a missão é, uma vez eu sabendo, que eu sou discípulo, que tem alguém, que manda na história, e tem um jeito, de viver essa vida, está na bíblia, e que ele é criador, eu sou criatura, eu vim para quê? Nesse planeta, papai? Aí é a missão, para você descobrir, para que você presta, gerenciando as suas emoções, se todo mundo está sendo advogado, e passando no concurso, isso é para você, porque se você for fazer, o que você não perfeita para fazer, você jamais será plena, você tem que descobrir, o que você não perfeita para fazer, se você é faxineira, tem que ser faxineira, de Jesus, gostoso, o que você faz? Eu limpo o chão, o meu vidro é o mais limpo, mas neguinho está sendo dentista, vai cuidar de dente, eu tenho nojo de dente, você precisa entender a sua vocação, e não seguir o fluxo, o fluxo vai te engolir, o que todo mundo está sendo, se todo mundo compra um tênis, e você gosta de chinelo, compra o seu chinelo, você foi feito para alguma coisa, para que você foi feito? Então, nessa vocação sua, específica, que você foi desenhado por Deus, para alguma coisa, folhas estão aí, são plantas, a função dela é esverdear, e fazer aí o negócio do gás, do oxigênio, a água tem a função dela, tudo tem função para alguma coisa, a rosa é para te arrancar um gol, para entregar para a esposinha, e você? Você é peso de papel? Não, é um desperdício muito grande, um design fino desse, para você ser peso de papel, para ser calço de porta, descobre para que você foi feito, e investe contra todo o fluxo, contra o mundo, mas com ousadia, eu fui feita para isso, e ousa ser isso, porque nós somos discípulos de um mestre, ele tem as regras, ele é que manda, e a gente obedece, ele é criador, a gente é criador, amém? Estou empolgando, estou empolgando, vamos terminar aqui então, apologética, perceptível, apologética infalível, apologética autenticável, última, última, apologética amável, que é a mais óbvia, nisto conhecerão todos, que sois meus discípulos, se tiveres amor, uns aos outros, tem aí o verso 24, coração, leia o João 13, a gente leu o 35, leu o 34 aqui, um anterior, por favor, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, então nós estamos falando do amor, como apologética, a estratégia é o que? Amar, mas como? Eu falei no amor de John Lennon, como que é esse amor? Aí aqui agora explicou, no verso 34, atrás do 35, está falando, agora o mandamento é amar, como Jesus amou, como eu vos amei, agora vocês amam, então para quem que a gente tem que olhar para o modelo de amor, para sair amando geral, para o jeito de Deus amar, a gente poderia falar aqui 300 dias sobre o amor de Deus, porque Deus é amor, é da natureza dele amar, então não teria lógica se Deus é amor, viajando aqui em parênteses ideológicos, prova inclusive a trindade de Deus, porque não dá para amar sozinho, então Deus trina, não tem lógica, exatamente porque para você amar, tem que ter alguém para você amar, você amar sozinho, não é esse amor relacional, então dentro da trindade, eles já se amam, e se amavam, então quando eles criam, eles transbordam esse amor, mas é da natureza de Deus, amar, ele é amor em si mesmo, agora esse amor do jeito de Deus, Deus é que tem que balizar, o jeito que eu e você, nós vamos amar, o que é que amar? Vamos olhar para Deus, como é que ele ama? Eu separei aqui algumas coisas, então vamos falar várias coisas, eu chamei de amar independentemente, amar continuamente, e amar intensamente, mas é rapidinho, não é outro sermão dentro do sermão não, eu também, amar independentemente, porque me chamou a atenção, o jeito que Deus amou a gente, e nos textos bíblicos falam como, que Deus te amou, antes da fundação do mundo, então antes de Chacra do Giovanni, você sabe Chacra do Giovanni? Antes de JK fazer Brasília, antes de Deus, ou quem fundou a sua cidade, fundar a sua cidade onde você é, antes de começar a história, antes do planeta, antes do oceano, antes da porção seca, antes da leblina, antes, muito antes, Deus te amou, então ele não te amou, porque você fez alguma coisa, e você foi amável, me ama aqui, que eu estou trabalhando no cabelo aqui, fiz a escolha para o senhor, para o pai do céu, olha o discípio aqui, para o senhor, me ama, me ama, me ama, não, não foi, foi antes da fundação do mundo, antes de começar isso tudo aqui, ele já te amava, como que a gente, inspirado no amor de Deus, a gente vai amar os outros, independentemente, não tem que merecer para amar, Carlinhos, mas tem ninguém que não merece não, nem você merecia, porque é anterior, junto com esse, do independentemente, não só de ser antes da fundação do mundo, diz em Romanos, que ele nos reconciliou, ele nos amou, quando a gente ainda era inimigo de Deus, então não é que você era neutrona, com Deus, neutrão de Deus, você não incomodava Deus, mas eu vou amar, que ele está quietinho ali, ele é tão discreto, não, 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 você irritava Deus, com esse seu jeito pecador, com essa sua soberba, com você não suportar a palavra dele no seu ouvido, falando as mesmas coisas, essa raiva que te dá aí, é o seu Deus interno, então ele te ama, quando você ainda era inimigo dele, você tem raiva de Deus, você é do time contra, e ele fala, vou amar, vou amar, mesmo assim, então sendo inimigo de Deus, ele amou, se Jesus amou desse jeito, antes de começar a festa toda, e mesmo a gente sendo contra ele, cuspir na cara dele, como que a gente deve amar Brasil? Do mesmo jeito, você tem lá uma amiga de escola, da faculdade, de trabalho, da igreja, que você tem ódio? Não dá pra falar que sim, mas pensa aí, um chefe xarope, um ex-namorado que você quer degolar, você tem gente que são inimigas, de vocês? O jeito de amar aqui, de Deus, é amar independentemente, pode trazer o inimigo, que nós vamos amar ele também, é assim, o padrão desse amor, então ele é totalmente antagônico do mundo, que fala pra, o que vem você faz, paga na mesma moeda, é assim, não, eu só parei de falar, porque ele não fala comigo, eu parei, então esse jeito do mundo, é do mundo, esse jeito de amor aqui, vai falar, esses meninos são diferentes, velho, olha a reação que ele tem, o nego me dá uma cotovelada, e ele fala, você quer bater do outro lado? Porque parece que eu não bati bem, do lado esquerdo aqui, eu prefiro dois hematomas, não tem graça bater em nossa morte, depois que apagou, não tem graça você ficar esmurrando, então se alguém vem brigar com você, e você não reage, perde a graça, vocês que gostam de MMA, eu parei de assistir, porque é violeta, aí, desculpa aí, aí, o camarada quando está batendo, e o outro apaga, tem graça continuar batendo, apagou, já ganhou, então no mundo, quando a gente tem inimigos que nos irritam, e você volta com a mesma força, a briga continua, mas se você paga com amor, não reage, não entra naquilo, mas é graça, por isso derrete, serve para qualquer um, pode trazer o inimigo, mais grosseiro que for, mas quem foi ele não reage, quem foi ele tá, meu padrão é outro, fica à vontade, você deve estar nervoso, pode falar, grita no travesseiro aí, vai ser bom, tá entendendo? Independentemente, segunda característica, é continuamente, amar continuamente, porque o começo dessa história, que a gente está lendo em João 13, lá no comecinho, em João 13, 1, vamos ler também, João 13, 1, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o fim, tendo amado os seus, amou-os até o fim, por que que meu casamento vai até o final? Não é por minha causa, não é por causa da nada, é por causa de Deus, o padrão do amor de Deus é esse, amou e amou até o fim, eu já estou na idade de cuidar dos meus pais, que me amaram, me limparam o fundo, meus narizes correndo, cuidaram de mim nos piores fases, eu ainda muito descrente, dando muito trabalho, eles me amaram, agora chegou a minha vez, de cuidar dos meus pais, tem gente que está botando o Pai no asilo, nós vamos ter que amar, e amar até o final, vocês já foram em jogo do seu time, aquele time podre que você torce, que você usa a camisa em acabamento, você vai no jogo, você está torcendo para o seu time, e naquele dia que você foi no estádio, comprou o ingresso, levou a camisa, estava lá, escolheu tudo, chegou, e ele começa a levar uma surra no jogo, se bota, se bota, vai levar uma surra, antes de acabar o jogo, você fala, vou nessa, e não acabou, ele está jogando, e você começa a ir embora do estádio, com a desculpa de que, não, por causa do carro, muita gente saindo e tal, que você não quer ver a tragédia ali, esse não é o padrão de Deus, ele fica e fica até o final, ele vê o caos, então, aqui o padrão de Deus, é não só a gente amar, independentemente, mas continuamente que é, continua amando, continua amando, não para não, continua amando, e na hora que mais precisar, aí é que é hora de amar, então você não vai amar a sua namorada, futuro esposo, seu esposo, amar os seus pais, seu irmão, sua irmã, quando ele merece, ou um tanto que você está com paciência, na hora que acabar a sua paciência, aí que é para amar, porque amar com paciência é delícia, é a fase mais tranquila, então casais novos, eu sei que não tem casais novos aqui, com dois, três vezes de casado, continuem a amar, vai amando, porque o padrão do Senhor Jesus, é amar e amar até o fim, vai amando, você não dá conta de fazer isso, se você não for crente, querido, você só vai conseguir, porque Deus mudou o chip dentro de você, e você vai reconhecer, confessar e falar, cara, continue a nadar, continue a nadar, vamos amar, vamos amar, vamos amar, obedece, você não tem que sentir prazerzinho, obedecer não, vai obedecendo, que funciona, é assim, vai amando, amém, última, a gente encerra, amar intensamente, é o versinho mais famoso da história, que é João 3,16, vamos falar de cabeça, João 3,16, 1,2,3 e, Amém, saber versinho de cor, também não sabe, mas tipo alguém sabe, pelo menos esse, né, João 3,16, amar intensamente, porque Deus amou o mundo, todos, né, todo tipo de gente, de tal maneira, intensamente, vai te explicar, hum, não faltou a palavra, de tal maneira, que como, que deu, vendeu, não, deu, o seu filho, unigênito, para que todo aquele que me lhe crê, não pereça, mas tenha vida eterna, mostrou de novo, os dois caminhos, não pereça, ou tenha vida eterna, não tem como falar de salvação, se não tem inferno, tem, quem não confessar o Senhor Jesus, como salvador, dono da coisa toda, dono do seu coração, e da sua vida, vai comer areia no inferno, que é o jeito que ele fala, ranger de dentes, já comeu areia, sentiu, mordeu areia na boca, quando era criança, vou falar que você comeu areia aqui ontem, vai, quando você era criança, você já comeu areia, deu aquela dentada no grão de areia, o jeito que Deus fala do inferno, é ranger de dente, são colheradas de areia, não é grão não irmão, colheradas de areia, areia que gato fez o serviço, não é areia que come a cabana não, areia, e como, isso é o inferno, para que não pereça, mas tenha vida eterna, tem um inferno te esperando, se você não confessar ele como salvador, simples assim, dá tempo para você, enquanto você está ouvindo essa mensagem, eu não sei se vai ter outro sermão para você, tá, então esse Deus, o Senhor Jesus, ele nos amou, de tal maneira, intensamente, como que essa última característica do amor de Deus, é esse amor, que abre mão, do que é mais caro, porque Deus, sendo Deus, criador, para pagar o meu e o seu pecado, e isso funcionasse, se funcionasse, tendo criado um planeta, todas as galáxias, o sol, as estrelas que a gente não enxerga, lá longeão, Saturno, com aquele bambuleu, que negócio maravilhoso, ele criou isso tudo, ele podia falar assim, para salvar, esse Carlos, essa Amanda, esse Igor, esse Tiago, esse José aqui, sabe o que eu vou fazer? Para pagar os pecados dele, eu vou dar um universo novo, e paga a conta, ou um planeta Terra, dois, a volta, o retorno, eu dou um planeta, dois, e entrego, tá pago um planeta, se isso pagasse, ele tinha feito, porque dentro da sua voz, ele criou todas as coisas, não pague, mostra o nível da sua ofensa, para com Deus, o que ele teve que fazer? Ele teve que abrir mão, do que era mais caro para ele, sendo Deus, 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 o que era de mais valioso para Deus? Planetas, Ferraris, cavalo, o que ele vai dar? Ele faria, o que era de mais único, exclusivo, importante para pagar o nojo, do meio do seu pecado? Teve que gastar, o próprio Deus, teve que gastar Deus, quanto que tem na conta? Tem Deus, foi, o nível do pecado, a ofensa é essa, deposita tudo então, desce lá meu filho, vai pagar a conta, o que é que Deus abriu mão então? Do próprio Deus, o que é que você vai ter que abrir mão para amar? Estão compreendendo? Então o que é esse amor, esse jeito de amar de Deus, e não do jeitinho de novela? É que para amar, como apologética final, você vai ter que amar, desse jeito aqui, na hora que você tiver que abrir mão, das coisas mais caras para você, é esse aí que é o amor de Deus, é esse aí mesmo, isso aí que é apologética, é a hora que você tem que escolher, fazer o que você queria fazer, ou parar para atender alguém, hum, mas eu queria, era a hora da, a tigela de açaí, estava aqui ó, com a granola, com o mel, estamos juntos Brasil? Aqui em guarda do açaí aqui ó, estou aqui no Guarazinho ali, no Guarador, já comendo meu açaí aqui ó, aí toca o telefone, a Nanda fala, vem, o Luca está assado, vem trocar a fralda, açaí, por feito de menino de fralda, que troca? eu estou indo beber, vai comer o açaí, irmão, passei a vontade de coração, vamos lá, Deus, 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 o que que você vai ter que abrir mão, para armar, e mostrar o Evangelho, para as pessoas, estão compreendendo? Apologética, amável, eu termino contando uma história, que eu gosto, e que, fala comigo, que mostra, a ilustração, desse amor de Deus, vamos fazer, é, desse, último momento aqui, e esse lugar que a gente está aqui, como se fosse um tribunal, temos alunos de direito aqui? Temos advogados? Temos advogados, e alunos de direito, isso, futuro de advogados, vamos fazer, a gente já assistiu em muitos filmes, disso aqui, um tribunal, está aqui, no lugar mais alto, o juiz, nesse cenário, quem é o juiz? Deus, o próprio Deus, ele é o juiz, o dono da coisa toda, da história, Deus, está aqui, o supremo juiz, nesse tribunal, que nós estamos fazendo aqui agora, nesse último momento nosso, a gente precisa, quando tem um tribunal, de um acusado, quem fez o B.O.? Quem fez o B.O.? Eu e vocês, então entra você, o juiz, que é o acusado, e você vem entrando, na frente de todo mundo, aqui no tribunal, porque você é acusado, você é acusado, senta aqui, por gentileza, você senta aqui, no tribunal, tendo o juiz, tendo o acusado, o que falta? O acusador, o advogado, de acusação, o acusador, quem é o acusador? O diabo, Satanás, ele é chamado assim, nas escrituras, que entre o acusador, entra Satanás, com o jeito de Satanás, que não é, quer fazer um parênteses? A gente faz outro parênteses aqui, Satanás não vem do jeito de tridente, de rabinho, de abinho, e com negócio, porque esse não é Satanás, Satanás é docinho, Satanás parece um babaluro, ele é bem fofo, ele é agradável aos olhos, dá vontade de comer, diz a Bíblia, então ele é sempre misturado, é o seu namorado falando assim, vamos transar sim, eu vou casar com você, a gente vai só conversar um negócio, que vai dar a vida toda, então o Satanás é desse jeitinho aí, ele vem fofinho, parece gostoso, é tranquilo, a conversa pode fazer sim, é só hoje, é tranquilo, é sossegado, então Satanás não vem e fala assim, vamos transar, vai que você pega a doença, que entra o acusador, talvez o acusador vai entrar com um advogado maravilhoso, o termo dele é mais lindo, ele parece o George Plymouth, ele entrou aqui agora, o perfume dele é bom, deixa ele entrar, você abre espaço para ele, porque ele é camuflado, ele é sagaz, ele não é, ele vai vir para ele, falando cheguei Satanás, não é, então que entra o Satanás, e chega o acusador, cheio de soberba, cheio de negócio, o pai da mentira, ele entra aqui com o perfume dele, e está pronto para acusar, ok, então agora eu vou dar a palavra, para a acusação, pode falar, senhor juiz, o senhor é santo, que eu conheço muito bem, que eu temo e tremo diante do senhor, e eu sei que o senhor é um Deus santo, o senhor é um supremo juiz, e diante de mim, o senhor está aqui, ela, ele, eu e você, sujos, olha o pecado deles, olha a insistência no pecado deles, está vendo, ele fala que vai parar de fazer, e continua fazendo, esse é o jeito dele Deus, esse é o jeito dela, esse é o jeito que ele vive, uma pecadora, um pecador miserável, diante do senhor, tão santo, puro, faixas brancas, olha a roupa do senhor, não é uma toca preta, mas branca, branca, imaculada, está aqui esse nojo, esse pecador, eu e você, já vai se envergonhando, porque ele está falando aqui, apontado para a gente, ele está falando bem o que é verdade, a gente é pecador mesmo, todos os pecados, e carecem da glória de Deus, e ele está aqui com o dedão dele de diabo lá, montando um anel de bacana, te acusando, e falando, e ele fala, mas como assim, você tem alguma testemunha, Deus sabendo, sendo Deus, mas ele deixa o acusador falar, ele fala, você tem alguma testemunha, ele fala, tem, e ele fala assim, então, que entra a sua primeira testemunha, ele fala, vai entrar, que entra a palavra de Deus, traga uma bíblia, entra a bíblia, Satanás pega a bíblia, e começa a mostrar os mandamentos, eu vou nos dez mandamentos, meu Deus, eu vou no, meu Deus não, não é Deus, ele fala, eu vou nos dez mandamentos, no decálogo, eu vou, um por um, o primeiro mandamento, quebrou, tem sim outros deuses, diante dele, o coração dele, o ego dele é um Deus, só quer fazer o que é bom para ele, só pensa nele, está aqui, o primeiro mandamento, o segundo, imagem de escultura, não é os celulares dele, é imagem de escultura, não é um Deus aquilo ali para ele, a imagem dele, a notícia dele, os likes dele, é isso aí, e vai passando um a um, os mandamentos, e acusando, ele nunca traiu, nunca traiu, eu vivo, mas o tanto de pornografia que ele vê na internet, está se traindo, e se é casado, trai também em pensamento, e o senhor não falou, que se adulterar no pensamento, já adulterou, pecador, e vem passando, cobiça sim, as coisas dos outros, mente sim, que eu sei, levanta falso testemunho, fala do outro, mas fala que é uma mentira branca, para não, para proteger, mentiroso, pecador, e vem aqui te malhando, e me malhando, um atrás do outro, todos os nossos pecados, a gente está sem graça, já descendo da cadeira, já deitando no chão, ele fala, eu tenho outra testemunha, eu tenho outra testemunha, que entra aqui agora, a própria consciência do acusado, traz a consciência dele, porque o senhor vê tudo, o senhor vê o coração, o homem vê o exterior, o senhor vê o coração, que entre aqui a própria consciência dele, e a sua consciência é tudo o que você pensa, se passar no telão, você tem vergonha, e saiba aqui agora, o nojo que é, o que você pensa sozinho, e sozinho, então ele começa a falar, da nossa consciência, a nossa consciência começa a entregar, todo o nojo que a gente é mesmo, a gente está morrendo sem graça, a vontade de correr, desse tribunal, diante de Deus Santo, e você com vergonha, dos seus pecados, e ele fala assim, eu vou trazer aqui, as últimas testemunhas, eu vou trazer aqui agora, como o pastor falou aqui, é quem vê o quarto dele, como é que é, traz os familiares dele, traz a namorada dele, traz o namorado dele, com quem ele é grosso, com a mãe dele, o jeito que ele responde, a mãe dele, traz os amigos mais fortes, traz os familiares, traz quem conhece ele mais de pertinho, e os parentes, da frente de Deus, eles não podem mentir, diante de Deus, os seus parentes, mesmo se amando, a minha mãe, a sua mãe, a minha esposa, a namorada, eles não podem mentir diante de Deus, ele está vendo o nosso coração, e eles tem que confessar diante de Deus, é mesmo, é mesmo, é do mesmo, é picador mesmo, diante desse caos, e num tribunal justo como é, Deus fala, tem alguém aqui, que quer defender, uma causa, perdida, essa não foi fala de Deus, ela fala de mim, uma causa perdida, como essa, tem algum advogado, você trouxe alguém, aqueles que são do Senhor Jesus, vão ouvir os passos do Senhor Jesus, vindo lá de trás, discreto como ele é, manso, humilde, não é com termo de bacana, ele não vem do jeito que esperava, ele vem montado no jumento, ele vem, ele toca no seu ombro aqui e fala, eu vou te ajudar, fica tranquilo, fica tranquila, eu vou te ajudar, então dá uma palavra para o advogado, de defesa, que é dito na escritura, que ele é o advogado, o justo, ele começa a falar, ele começa a falar, pai, porque é uma cena engraçada, porque o advogado é filho do juiz, ele fala, pai, o senhor se lembra, que nós fizemos um acordo, na eternidade, que eu pagaria, exatamente, todos esses pecados, que esse acusador, está falando, o senhor se lembra, que antes da fundação do mundo, quando eu prometi amá-lo, que eu ia me fazer, Emmanuel, Deus com eles, eu falei que eu ia pagar, exatamente isso, que estava na história, que era a morte no madeiro, morte de cruz, vergonhosa, feia, que eu ia ter que ir, como ovelha muda, calada, pagar exatamente isso, não foi o acordo que a gente teve, pai, não era isso que a gente combinou, pai, e começa a ficar uma intimidade, constrangedora, porque ele começa a mostrar, pai, olha aqui as minhas mãos, está aqui, o selo da vitória, eu não falei que ia pagar, pai, ele tira os sapatos, e fala, olha aqui com o pé, não foi perfurado, pelas lances lá na cruz do cavalo, pai, olha minhas costas aqui, o que ele fizeram, lá, não foi por isso, que eu paguei, então tudo que ele fez, pai, eu já paguei, e a santidade de vida, que eu vivi, sem nenhum pecado, eu estou te pedindo, para o Senhor, para o que está nele, porque está pago, como que pode alguém, pagar uma conta, duas vezes, já está pago, o que a gente faz aqui agora, seu juiz, então Deus, juiz, toma a palavra e fala, eu te considero, livre, inocente, pode ir, vai viver, a sua vida, libertos assim, o que esse texto está falando, para mim, para vocês, é só para você amar, como que eu amo, um Deus, que fez isso, comigo, com vocês, a única resposta, no final, apologética, de um acampamento, de um amor desse, é naturalmente, eu e vocês, amarem e falarem, tem um advogado, me trazem o seu pecado, mais sujo aí, tem um advogado, bom para essas causas, impossíveis, ele paga isso aí, eu quente apresentar ele, você amando, você vai libertando, gente que está, oprimida, por pecados, grudentos, que estão na vida deles, há muitos anos, amém queridos, vamos orar, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, vem cá, com a Adriana, você está aqui com a gente, vamos fazer uma oração, fecha seus olhos, queridos, vamos, orar, Pai, muito obrigado, pela palavra que foi pregada, muito obrigado, porque o Senhor, desafiou os nossos corações, Deus, muito obrigado, porque apesar, das escrituras, revelar os nossos pecados, trazer à tona, nossa iniquidade, e nós quebramos os seus mandamentos, o Senhor pegou o escrito de dívida, que nos acusa, que nos condena, o Senhor rasgou o escrito de dívida, e colocou na cruz do Calvário, e disse, está pago, o pé, Deus, o Senhor, nos justificou, o Senhor, nos limpou, e o Senhor, nos dá a nova chance, para vivermos, como representantes do Senhor, nesse mundo apodrecido, doente, feio, maligno, e eu quero te agradecer, porque o Senhor, nos deu esse privilégio, não é fácil, é desafiador, mas é um privilégio, glorioso demais, para a gente desperdiçar, Deus, Deus, eu quero pedir pela vida, de cada acampante, a fim de que no retorno, para casa, os desafios virão, que tudo aquilo que foi falado, que foi dito, que foi pregado, o Senhor, reverbere no coração, de cada um, para que o nome de Deus, seja glorificado, amanhã, depois, no dia a dia, na solidão do quarto, no convívio com os amigos, no trabalho, no estudo, em todos os aspectos da vida, Pai, muito obrigado, que amor tão grande foi esse, amor que nós cantamos aqui, dá-nos da tua graça, do teu cuidado, e nos abençoe, e continua, Pai, perdoa os nossos pecados, porque nós somos sóbrios, muito obrigado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome de Jesus, amém. 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 Amém.